PEP, 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 PEP! Foi barzinha, nósailamos aqui com esta loja Primeira vez que vou contactar, Growl Concordника Nunca tinha feito isso Mas vamos ver A primeira, que é do Leipzig Esta essa é do Cartier Vamos ver se o rapaz se comportou-se bem Mas o de preste ice, não sei mais Tá mesmo fantástica fantástico, aqui isto, da Nike, pá, estou a ver aqui, a qualidade não é a pior, é até bem boa, dá para ver bem, esta cena aqui, este taca aqui da Nike, o símbolo bordado, dá para ver, está muito bom, e é bonita a camisola, ama-se a camisola, é mesmo fantástica, é mesmo fantástica, é bem fica, não é para mim, portanto não vou ver, já vem fica, é bem fica tipo normal, só que for atrás dos 16, esta custou 12 euros, 12 euros, estava em 100, então vou levar a uma pessoa bem fictista, portanto não vou ver a moda, foi estas as compras que eu fiz nessa loja, malta, nós fizemos para ser uma coisa para por aí, pá, elas são confiança, preço, muito reduzidos, quer dizer, e ó pá, qualidade extrema aqui, aqui, detalhes todos aqui, bem estouradinhos, muito bem feito, e ó pá, preço das lojas, e é muito bom, já saiu, malta, muito bom mesmo, bora lá, malta, aconselho de ir lá, mas só vou partilhar se a gente também fizer para estar aí, claro, mas se não fizer também, partilho aí, claramente, porque vale a pena, para vocês não serem que vá, maltinha, loja de confiança, qualidade extrema, detalhes sempre ao pormenor, pá, espetáculo, muitos parabéns a eles, vou deixar aí marcado aí o Insta deles, eles, malta, passem lá, e façam as vossas encomendas, boas compras. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para AndréLiverTV, eu sei que não tenho posto vídeo há muito tempo, e há, malta, é verdade, já estou há muito tempinho sem tempo, mas agora vou voltar a meter com o meu conteúdo antigo, eu sei que muita gente vai dizer, ei, estás a copiar o Ajunio, não sei o que, não estou, eu vou-vos ser sinceros, eu não estou porque eu estou a voltar ao meu conteúdo antigo, eu já fazia isto há algum tempo, ok, e vou voltar, e a única cena que vocês podem dizer que eu estou a copiar, é tipo, a mais ou menos aqui, sabe, etc, tirei ideias dele para melhorar, malta, acho que isso também não faz mal nenhum, só tirei ideias dele para melhorar, isso é verdade, malta. Mas vamos voltar hoje com o quê? Com transferências, rumores e confirmações de transferências, ok, maltinha, mas antes disso, não esqueçam, na loja, ok, que eu vos falei antes de começar, já estou aqui equipado a rigor, é muito bonito, a xixi-share, vale mesmo a pena, e a preço fantástico, ok, maltinha. Portanto, o que é que nós estamos aqui à espera? O vídeo já vai ficar um bocadinho longo, então, bora lá para ele, espero que todas as vezes já deixem o vosso mega like, comenta aí o que é que vocês já acham das transferências todas, dos rumores e das confirmações, e bora lá, malta, agora prometo trazer vídeos, pelo menos, quase todas as semanas, e agradeço a todos, a todos que estão aí sempre a apoiar, bora lá, malta, bora lá para o vídeo. Pois é, malta, o primeiro rumor de transferência é Victor Bobzin, jogador de 20 anos, médio direito do Grêmio, mas é uma contratação quase impossível, porquê? Porque este jovem tem uma causa de 60 milhões, tem muitos clubes à procura dele, e o Braga e o Guimarães só estão dispostos a dar entre 5 a 15 milhões. Também uma coisa que pode ajudar é que ele não tem qualquer minuto da equipa titular, da equipa principal, quero dizer, e também não tem estado lesionado, as únicas demonstrações de qualidade que ele tem feito, é mesmo na seleção, de resto, ele não tem demonstrado quase nada, e é isto que está a facilitar, se calhar um bocadinho, a transferência do Braga, mas é quase impossível ele ir, porque é uma causa louca, e o Braga dá pouco dinheiro. Malta, mas o que é que vocês acham que é possível, ou não é, esta transferência? E cá estamos outra vez, o próximo jogador, o próximo rumor é Fedal, de jogador de 30 anos, que é defesa central, que atua atualmente no Betis, poderá ir para o Sporting por apenas 3 milhões. Esta contratação vai depender de vários fatores, quais é que são? O primeiro deles é, Matheus já saiu, com atas, se sair, esta transferência vai ser claramente confirmada, porquê? Porque o Sporting quer alguém para estar ali com os jovens, alguém maduro para puxar os jovens para a frente, é o que o Sporting acho que quer, acho que seria uma boa proposta, um jogador de 30 anos, já experiente, vamos ver o que é que ele fazia, a qualidade dele, posso-vos dizer que não conheço muito deste jogador, e acho que até podia ser uma boa experiência para ele, estar ali a tentar ajudar os jovens, acho que o Sporting está bem nesse caminho, acho que poderá fazer isso sim, mas isto depende se com o ato a sair, já que já saiu o Matheus. Sportingistas, o que é que vocês acham desta transferência? Acham que seria bem para o Sporting, ou não mal dinheiro? Deem a vossa opinião, já tem 30 anos, contando com isso, é verdade? Depois é a maltinha, Pierre Emile, jogador do Southampton de apenas 24 anos, médio centro, poderá estar a ir para o Manchester City ou para o Tottenham, ok, malta? Poderá ir para um desses clubes que oferecem entre 12 a 20 milhões a esse jogador do Southampton. O que é que pode estar a coisar? O Southampton não queria vender o jogador claramente porque quer lutar por mais uns lugares acima, mas acho que tem tudo para sair, porque o que eu vi é um grande jogador e acho que faria mais sentido, não sei, num destes clubes não estou a ver onde é que ele encaixava, sei lá, se calhar no Chelsea, não sei, aqui nestes clubes não estou a ver onde é que ele encaixava, pode ser uma boa substituição, já que ele é médio centro, podia ser uma boa substituição para casa e salvo, ou tivesse alguém ilusionado, de resto não estou a ver mesmo nada. É médio centro, ali jogando o Tottenham, se calhar o Tottenham, não sei se precisa de médio centro, se calhar fazia mais sentido para o Tottenham do que para o Manchester City, tem qualidade o rapaz, tem sim senhora, mas acho que o City não necessitava desta compra devido à grande equipa que tem, ele provavelmente ia só mesmo para ficar no banco, que era mais um jogador que ia ficar a mais, e na época seguinte o City tinha que o vender porque se calhar não ia utilizá-lo. Vocês o que é que acham? Concordam comigo ou não, Malta? Eu acho que não sei se valia a pena e acho muito pouco provável ele ir para o City, e para o Tottenham também, que acho que o Tottenham está à procura de jogadores melhores, mas ele se calhar pode ser um bom substituto, um bom no banco, qualquer coisa, entrar no sei o que, jogar e até demonstrar muita boa qualidade como ele tem demonstrado nesta época. Pode ser que corra bem, vamos ver, Malta, mas não me parece, acho que a probabilidade é um pouco baixa disto acontecer, e se calhar ele continuar no Tottenham também é baixo, poderá sair para um clube, mas não para um topo da Premier League, acho eu, isto é a minha opinião, claro. Pois é, Malta, agora vamos para Roma, para a Itália, Zaniolo poderá ir para o Real Madrid por apenas 50 milhões, o jogador de 21 anos médio, ofensivo que atua neste momento com o treinador português Paulo Fonseca, está a ser muito cobiçado pelo Real Madrid, e demonstrou ser um grande jogador, um bom jovem, tem futuro, e acho que tem qualidade para ir para o Real Madrid, acho que isto tem alta probabilidade de acontecer, realmente o Real Madrid precisa-se reforçar, apesar de ter conseguido o campeonato com o que ninguém acreditasse, já que o Real Madrid foi campeão agora, muitos parabéns ao Real Madrid, e acho que seria uma boa contratação para o Real Madrid, e acho que faria sentido ele ir também, caso que o Real Madrid também perca alguns, porque tem lá a mais de certeza, e aí é capaz o Real Madrid conseguir dispensar algum. O que é que vocês acham, Malta? Comenta aí nos comentários se vocês acham que seria uma boa venda por parte da Roma, acho que seria uma ótima venda por parte da Roma. Agora acho que um jogador português que trata aí de Boss Sporting, que é do Manchester City, o jogador que é lateral-direito, tem apenas 20 anos, pode ir para o Sporting por valor de 12 milhões, ele não teve acho que qualquer jogo por parte do City, acho que não sei se fez algum minuto, lateral-direito, não teve muitas oportunidades, um jogador jovem ainda apenas só com 20 anos, e por acaso não conheço muito dele, não sei se tem muita qualidade, se não tem, e sei que foi contratado, acho que esta época, se não me engano, o português lá para o Manchester City, e vamos ver se o valor acho que é um pouco elevado, claro que o City também quer ganhar com alguma coisa, mas se ele tem mesmo qualidade, e já que o Sporting precisa mesmo reforçar-se nessa parte, acho que poderá ser um bom jogador ali para fazer ali uma ala, como o Sporting agora está a jogar ali bem, porque o Sporting está a jogar com 3 defesas centrais, e agora é um lateral que preocupa-se agora mais um bocadinho com o ataque, porque sabe que tem sempre um homem atrás, e acho que até seria uma boa compra, mas os 12 milhões acho que é muito dinheiro, e se calhar o Sporting não está disposto a dar esse valor todo. Sportingistas, acham que seria uma venda, os Sportingistas e todos os meus subscritores, eu acho que seria uma boa compra, uma boa compra, quero dizer, mas acho que ia requerer o Sporting dar cordejo à bolsa, 12 milhões não é qualquer coisa, mas é certo que ele também é jovem e promete. Agora estamos de volta, estamos de volta, sim, porque já falámos de equipas de jogadores que poderão vir para Portugal, agora é de sair de Portugal, malta. Se fala-se de Jesus Corona, do Porto, médio direito, de 27 anos, poderá ir para o Ouz, o Ouz já tentou, já ofereceu a cláusula, 30 milhões ao Futebol Clube do Porto para levar Corona, realmente foi um jogador muito chave aqui, nesta época do Futebol Clube do Porto, levou vários jogos do Futebol Clube do Porto às costas, acho que seria uma boa compra para o Nuno Espírito Santo, é verdade, seria uma boa venda também para o Futebol Clube do Porto, já dava para arrecadar aqui alguns milhões para o fair play financeiro que o Porto está a passar, e acho que seria uma boa saída, apesar de deixar muitos, não quero dizer desgostos, mas saudades, porque nesta época ele jogou imenso, e acho que também seria uma boa venda para o Porto arrecadar aqui uns milhões e para melhorar. O que é que vocês acham, malta? Acham que seria uma boa venda por parte do Futebol Clube? O último rumor é de Danilo, também jogador do Futebol Clube do Porto, Danilo Pereira, médio defensivo de 28 anos, poderá ir para o Arsenal por apenas 20 milhões de euros, apenas porque a causa dele é 70, e o Porto já aceitou negociar por 20 milhões de euros com o Arsenal, porque o Porto precisa de dinheiro por causa do fair play financeiro, para além do Danilo também já tem 28 anos, já não é um garoto, apesar de também esta época teve altos e baixos, não teve tão bem, e também acho que fez um bocadinho ali variar o preço, acho que também fez ali variar o preço, e acho que seria uma boa venda. Eles até compraram o Xhaka com o Danilo, e acho que o Danilo até tinha melhores valores do que o Xhaka, e compararam-nos assim. Acho que seria uma boa venda para o Futebol Clube do Porto, eu sei que é 20 milhões, mas já ninguém, provavelmente se ele não for vendido agora também, poderá sair a custo zero, não sei, acho que já ninguém vai dar muito dinheiro, porque ele cada vez está a ficar mais velho, e a malta agora está mais à procura de jovens com qualidade, e acho que mais vale o Porto, acho que já cada mais 20 milhões, e já é bom para o fair play financeiro, e acho que seria uma boa venda, claro que 60 milhões era melhor, mas isto é a minha opinião, acho que seria fazer bem o Futebol Clube do Porto, vender Danilo Pereira, o que é que vocês acham? Acham que ele deve vender, ou não deve vender, o Futebol Clube do Porto, o Danilo Pereira, eu acho que sim, quem concorda diga aí nos comentários. Já que falámos de rumores, agora vamos passar para 3, 3, transferências confirmadas, duas delas é do, do Leipzig, duas delas é aqui do Leipzig, e a outra é Paz Juventus, um português, bora lá para isso, siga mal, o primeiro fala-se de um guarda-redes, José Martínez dos Lares Palmas, de 22 anos, vai para o Leipzig, por 2 milhões e meio, uma compra, para o Leipzig, acho que sim, o Leipzig precisava de um sustituto, da altura, não sei, não conheço as guarda-redes, este guarda-redes dos Lares Palmas, não sei se é bom, se vale a pena, se não vale, mas foi um preço barato, 2 milhões, e se calhar o Leipzig até viu boa qualidade, se calhar sai bem, defende bem entre os postos, não sei, boa comunicação entre a defesa, não sei, não conheço muito, não posso falar, mas 2 milhões e meio é um bom valor, e se ele é um bom guarda-redes, acho que vale a pena, e também não é velho, já tem 22 anos, também poderá ter um bom futuro, se ele é uma jovem promessa, não sei, lá do Lares Palmas, mas a gente, fica aqui o vídeo, a gente estarmos a ver aí, já que eu sou guarda-redes, e sei algumas técnicas, vamos estar aí a analisar, o guarda-redes José Martínez. Próxima, com confirmação, é um empréstimo com opção de compra para o Leipzig, que é Benjamin Harris, lateral direito, do Mónaco, de 23 anos, vai de empréstimo, já que ele está fora das contas do Mónaco, então vai de empréstimo para o Leipzig, é verdade, o Leipzig pediu de empréstimo este jogador para ver, e tem a opção de compra, não obrigatória, mas sim de compra, se caso favoreça, e favoreça o clube, e faz com que o treinador fique feliz, com, com, pronto, com a prestação dele nos rabados, vamos ver, o que é que vocês acham, que foram duas boas compras por parte do Leipzig, ou vocês não conhecem nenhum deles, eu sou sincero, por causa não conheço nenhum, nenhum outro, mas fica aqui, vamos assistir, e vamos ver depois um vídeo, ver as jogadas deles, ok malta, já que eu não o conheço, muitos de vocês se calhar também não devem conhecer, o que é que vamos ficar assim, eu conheço um bocadinho deles. A última confirmação é Félix Correia, acho que este menino não teve qualquer minuto pelo City, acho que não encontrei nada de camisola, acho que foi este, não sei se é, estava em dúvida entre o Pedro Porro e o Félix Correia, um menino de 19 anos, extremo direito, que estava, atuava no Manchester City, vai agora para as ventas por 10 milhões e meio, está confirmado, as ventas teve que arregressar aos vossos e pagar ali ao grande Félix Correia, extremo direito, gostava de ver ele a jogar na equipa, na equipa principal, não atitulados, claramente no começo, eu sei que ele tem muita qualidade e acho que ele poderá mesmo ficar lá bem nas ventas e acho que será mesmo uma boa compra e ele é jovem, tem uma jovem promessa e acho que vai, 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 vai lá dar muita coisa em Turim, vamos ver, esperar para ver e desejo toda a boa sorte aí ao Félix Correia. O que é que vocês acham, maltinho, acham que foi uma boa compra por parte das ventas, mais um grande português lá? Eu acho que sim, foi muito bem sucedida, bons milhõezinhos e acho que ele, ele é um grande jogador e acho que vai dar, vai dar certo à equipa, claramente. Pois é, malta, já ficou aqui mais um vídeo de transferências, muito obrigado a todos, eu agora vou voltar com vários vídeos de transferências, parece que eu não tinha aqui batom, mas não, com vários vídeos de transferências, ok, voltar ao meu conteúdo antigo, mas antes disso, vocês também não se esqueçam, ir à descrição que está lá a loja onde comprei estas camisolas, esta e a do Benfica que já mostrei no início do vídeo, claramente foi sim uma coisinha pequenina, ótima qualidade, bordado e tudo, mesmo oficial, coisas 5 estrelas, malta de confiança, vai estar na descrição e não esqueçam de utilizar o código hashtag AndréFM que vale a pena, malta, vocês na compra da segunda camisola têm direito a 5 euros de desconto e na terceira têm direito a 5 euros de desconto e a uma t-shirt grátis, malta, na primeira não têm direito a nada porque estão a ajudar a mim, ok, maltinha, muito obrigado a todos, espero que vocês ajudem imenso e é passar lá no link do Instagram e utilizar esse código, ok, ficamos aqui pelo vídeo, se gostaram deixem o vosso like, se vocês querem continuar a ver esta série comentem muito, ok, novos vídeos, comentem muito o que é que vocês querem, maltinha, muito obrigado a todos que eu gosto imenso de ler os vossos comentários, gosto imenso de passar ali o tempinho a ver o que é que vocês acham e agradeço a todos, ok, maltinha, por aqui é tudo, muito obrigado a todos e vejo na próxima, obrigado e ui, olha lá que malquinha, tchau, tchau,